Mateus, capítulo 8 E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, Quero ser limpo. E logo, ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, E apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, Rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, Eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, Mas dizes somente uma palavra, E o meu criado há de Sará. Pois também, eu sou homem sob autoridade, E tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, Vai, e ele vai. E a outro, Vem, e ele vem. E ao meu criado, Faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, Que nem mesmo em Israel encontrarei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, E assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó, No reino dos céus. E os filhos do reino, Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai, E como crestes, Te seja feito. E naquela mesma hora, O seu criado Sarou. E Jesus, Entrando em casa de Pedro, Viu a sogra deste a camarda, E com febre, E tocou-lhe na mão. E a febre a deixou, E levantou-se, E serviu-os. E chegando a tarde, Trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, Expulsou deles os espíritos, E curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, Que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, E levou as nossas doenças. E Jesus, Vendo em torno de si uma grande multidão, Ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, Disse-lhe, Mestre, Aonde quer que fores, Eu te seguirei. E disse, Jesus, As raposas têm curvis, E as aves do céu têm nions, Mas o filho do homem, Não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, Permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse, Segue-me, E deixe os mortos, Sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, Seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, Tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, Aproximando-se, O despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, Por que tem mais, Homens de pouca fé? Então, levantando-se, Repreendeu os ventos e o mar, E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, Dizendo, Que homem é este, Que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, A província dos gadarenos, Saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, Vindos dos sepulcros, Tão ferozes eram, Que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, Dizendo, Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, Viestes aqui, Atormentar-nos, Antes do tempo? E andavam pastando distante deles, Uma manada de muitos porcos, E os demônios rogaram-lhe, Dizendo, Se nos expulsas, Permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, Ide! E saindo eles, Se introduziram na manada de porcos, E eis que toda aquela manada de porcos, Se precipitou no mar, Por um despenhadeiro, E morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, E chegando à cidade, Divulgaram tudo o que acontecera, Aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade, Saíram ao encontro de Jesus, E vendo-o, Rogaram-lhe que se retirasse, Dos seus termos.